Ah, eu já volto ali porque eu ia escolher o próximo já, né, que é o menino, né, tai chi, taikin, uma coisa assim. Vamos pro próximo. Depois eu vou pro sou ed 2, né. Essa aqui eu tô sentindo que vai ser muito... Porque ela tem só arma de curto alcance. Final Battle, Fight. Não tem curto alcance isso aí, os caras são tudo barulho de longe. Final Battle, Fight. 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 O cara fica na ponta e eu estou achando o chute. O cara fica na ponta e eu estou achando a ponta e eu estou achando a ponta e eu estou achando a ponta. Então eu estou achando a ponta e eu estou achando a ponta e eu estou achando o chute. Final battle, point A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?